O nosso repórter Rodrigo Piscitelli explicou muito bem como o Brasil chegou a essa situação e fez esse caminho inverso. Agora, daqui para frente, quais são os maiores desafios das economias emergentes, Mariana? Acho que até pelo histórico até aqui, diria que o desafio do Brasil é um pouco diferente do das demais economias emergentes, porque o Brasil patinou também em relação à sua escolha de ponto de vista de que modelo de desenvolvimento ele vai seguir. Então, sim, eu tenho vários países ali dos BRICS que apostaram em uma industrialização, inclusive perversa para o meio ambiente, mas apostaram. O Brasil não apostou em nada, o Brasil ficou parado ali. Você não tem uma grande... Qual é o modelo de desenvolvimento brasileiro? O Brasil vai entrar, de fato, num processo de industrialização no modelo verde? Vai aproveitar todo o seu potencial que tem no campo de transição energética para realmente gerar empregos a partir disso? Porque não vai ser por geração espontânea, quer dizer, a gente parece que fica esperando. Então, acho que o primeiro desafio do Brasil é entender que rota que ele vai pegar. E ele perdeu oportunidades importantes. Sucessivamente. E acho que um outro aspecto que ajudou ele a perder é a instabilidade política. A dinâmica que a gente entrou no país aqui, ela dificulta enormemente a escolha de qualquer rota, porque a gente nem conseguia discutir esse debate. O debate econômico estava completamente polarizado e, de alguma maneira, raso. Porque você não consegue entrar, ter dúvida, porque não é fácil. Não estou falando que tem um caminho certo para a economia. Não é? Não está dado. Então, você precisa poder discutir. Agora, num país que tem dúvidas, que dar opinião já é quase um crime, porque vai ser perseguido, vai ser xingado. Aí fica muito difícil.